E aí galera, tudo bom? Tô passando. Opa! Bom gente, tô aqui no vídeo de hoje, fazendo mais um episódio da série de Minecraft Hardcore. E bom mano, antes de ir direto ao ponto, eu quero mostrar aqui o que que eu tô fazendo em off, velho. Eu tô fazendo aqui uma outra farm de Creeper, logo do lado dessa minha aqui. É, eu vi isso aqui mano, um vídeo de algum gringo, velho. Eu não lembro o vídeo de quem agora, mas que ele fez, tipo se eu não me engano foi 3 farms dessas, tá ligado? Uma do lado da outra assim, velho. Vou precisar fazer essa daqui e talvez mais uma ainda, pra aumentar muito o spawn de Creeper, velho. Porque eu preciso de pólvora, velho. Eu preciso conseguir bastante pólvora pra gente fazer TNT, né? Pra mim conseguir pegar as netherites. E falando em netherite, eu vou lá nos meus baús, velho. Que eu quero mostrar o progresso, mano, dos minérios, né? Dos blocos de minérios. Que eu já dei uma bela de uma avançada, mano. Basicamente, eu já consigo fazer todos os beacons de minérios. É, só falta ser humano mais um pouquinho de esmeralda, né? Que eu fiz um pouquinho, que eu fiz bastante troca lá com os villagers. É que no último episódio a gente fez lá a farmzinha de villager. Então eu já fiz bastante troca. Então olha só, diamante já, a gente já tem o suficiente pra fazer um beacon completo. É, esmeralda, eu acho que talvez falta um pouquinho ainda. E os outros blocos, né? Iron, gold e tal. Isso aí tá tranquilão, a gente já tem o suficiente. E, mano, eu não vou nesse episódio descer lá na minha mina. Mas, velho, tá um bagulho absurdo, velho. Que você não tem noção. Tá um negócio muito gigante, um buraco que eu abri lá. Então isso aí vai ficar com o próximo vídeo. Mas, bom, indo direto então pro objetivo do vídeo hoje. Eu vou lá no nether, mano. Por quê? Porque até agora nessa série a gente não foi lá no aqueles bastion, tá ligado? Bastion? Sabe como é que se fala? Aquela dungeon lá dos piglins, tá ligado? Eu não sei como é que é o nome da Q lá, mano. Fortaleza, sei lá. Dos piglins, mano. Então eu quero ir em uma pra gente tentar achar aquele disco, né? O Pigstep, eu acho que é o nome. Porque, mano, é muito top essa musiquinha, velho. E também tentar achar aquele boss, tá ligado? O boss que fica nas fortalezas. Não é bem um boss, né? É um mini boss, sei lá. Então, ah, eu tava quase esquecendo, velho. Eu vou fazer uma peça de armadura de ouro pra gente não ter muitos problemas, né? Digamos assim. Então vamos lá fazer. Porque assim, eu não quero chegar lá na fortaleza já sendo atacado, né, mano? Porque eles só vão me atacar se eu tiver peça de ouro quando eu abrir um baú, né? Então vamos prevenir. Eu acho que eu vou fazer um capacete, mano, que é a melhor, né? Deixa eu ver se eu encanto ele em qualquer coisinha ali. Porque eu montei aqui a mesa de encantamentos, né? Porque, mano, a minha pá, velho. Vocês lembram que essa minha pá era muito mais pica, né? Ela tinha eficiência 5 e tal. Só que ela quebrou, mano. Tinha a Maging e tudo mais. Ela quebrou. Tipo, eu tava minerando, mano. E nem me liguei que a durabilidade dela tava acabando, velho. E, infelizmente, acabou. Ah, veio só um break, um whatever. É isso aí. Nossa, eu fiquei muito bizarro. Olha essa porra, velho. Tô muito estranho. Mas vamos lá, velho. Importante que não é ficar bonito. O importante é ser eficiente. Deixa eu meter a Elytra aqui. Já espero que ela não quebre, pra ser bem sincero. Eu espero não morrer também, né? Porque, mano, mexer com o Piglin, mexer com o Nether é um bagulho meio perigoso. Eu sei exatamente o lado que tem uma fortaleza, velho. Se eu não me engano, é pra aquela região lá do Nether. Cadê tu, Ghast? Eu vou te matar, filha da puta. Ah, não vou, não. Deixa o Ghast. Eu ia matar ele, mas não vamos, não. Eu acho que é pra esse lado, mano. Lá, ó. Exatamente. Vamos lá, então. Acho que eu vou... Eu não sei se eu começo por cima ou por baixo. Deixa eu só ver se tá funcionando, não tá me atacando. Beleza. Ah, tá. Deixa eu deixar preparado uma maçã dourada aqui, velho. Porque, mano, eu não sei, velho. Eu acho que os blocos da fortaleza eu posso quebrar, né? Isso. Eu acho que eu não posso pegar o ouro e tal deles, né? E abrir baú. É, eu acho que eu vou começar por cima, mano. Eu vou desmembrando ela de cima pra baixo. Acho que é a melhor opção da gente aqui. E essa fortaleza não é tão grande, velho. Então, não adianta muito, né? Mas, vamos explorar, né? Vai que tem alguma coisa legal, hein? Pra ser bem sincero, eu não boto muita fé. Mas, esses bloquinhos aqui eu tenho que cuidar também, mano. É, tipo, é pepita de ouro, tá ligado? Mas os piglins ainda assim, sim, ficam putinho, velho. Ó, tem um baú aqui já. Ó, os piglins aqui estão presos, ó. Dois a menos ali pra mexer o saco. Tá, eu tenho que cuidar, mano. Porque é bem acidentado aqui o terreno da fortaleza. Nossa, velho. Se liga esse buraquinho aqui traiçoeiro, velho. Direto lá pro chão. Eu acho que o único piglin que me ataca, o único inimigo aqui que me ataca sem, tipo, avisar antes, né? Sem, tipo, eu fazer alguma coisa. É aquele... É o mini boss, né? Que tem aqui na fortaleza. Acho que ele é o único, realmente, que me ataca, né? Independente de tu tá com peça de armadura ou não. Porque ele vê, né? Que é um farsante aqui no meio de todos. Ai, meu Deus, velho. Tá. É, o baúzinho tá aqui, velho. Mas, assim, seguro, não posso dizer. Tá, aqui eu tô seguro. Vamos abrir. Oh, lodestone. Eu não sei exatamente pra que que serve isso, mas... Vamos pegar porque eu tô ligado que é interessantezinho. O resto, whatever. Não sei se os piglins ficaram putos comigo. Descobri saindo, né? Qualquer coisa eu posso fugir com a elytra também, né, mano? Não tem mistério, não. Isso se eu tiver um espaço livre pra voar, né? Então vamos ir quebrando uns blocos aqui também pra gente não... E eu vou até pegando, mano, um pouco desses blocos aqui. Porque a gente vai precisar depois, né? Pra alguma construção específica que eu quero fazer. Que, no caso, são os beacons, tá ligado? O monumentinho, tá? Que eu vou colocar os beacons. Eu quero fazer de blackstone. Porque eu acho esse bloco muito bonitão, velho. Então, aí, ó. Chegamos aqui em mais um andar. Eu acho que dá pra mim cair. O problema é se tiver o boss aqui. Porque o boss, ele dá muito dano, tá ligado? Porque ele usa machado. E o machado, pelo que eu entendo, ele meio que penetra a armadura, né? Então é meio foda isso aí. Matar esse roguin aqui antes que me cause problemas, né? Só confirmar se vocês estão de boa. Vocês estão, né? Deixa eu fechar aí vocês. Os piglins fechados aqui, velho. Fechar o buraco. Não, nem pensa. Beleza, tranquei eles ali. Tem o priminho aqui, beleza. Ah, bem podia ter uma outra fortaleza por aqui, né, mano? Aquela fortaleza, a maior zona que tem, tá ligado? Oh, tem ouro ali. Achamos um monumento de ouro aqui, então. Deles. Acho que não vai ser tão fácil a gente roubar isso aqui, né? Vamos roubar pelo menos esses bloquinhos aqui que são legais. Não, mas é óbvio. Eu vou dar um jeito de pegar isso daqui. A questão é... Vou falar que não vai ser tão fácil, velho. Porque eu acho que... Nossa, eles ficam boladão, mano, quando a gente rouba o ouro deles. Uh, rendeu 16 bloquinho, hein? Acho que esses quartos aí é pra representar como se fossem as presas, tá ligado? Do piglin. Tá puto? Não? Tá bom. Roubei o ouro dele, mas tá tranquilo. Eu queria muito, mano, aquele disco de música, velho. Foda que ele é meio raro, na verdade. Nossa, um monte de piglin aqui, velho. E tranquei todo mundo. Nossa, isso é muito cuzão, velho. Tô deixando isso todos presos ali. Ah, eu não boto fé, velho, de que vai ter bagulho aqui não, velho. Mais baú. Abriu umas passagens aqui. Vai que a gente acha alguma coisa. O problema desse disco, velho, é que ele é bem raro, velho. Mas o meu objetivo principal, assim, não é nem assim o disco. É mais a questão de explorar, tá ligado? Aqui a fortaleza. Acho que nenhum episódio da série é que a gente vem na fortaleza explorar, né? Então, é mais por isso mesmo, pra dar um... Dá talvez uma emoção, né? Né, piglin? Ah, mano, eu queria pelo menos achar o boss, né, Jô? O ba... Nossa, e sim. Balsão duplo aqui. Temos a chance de ter o negócio, velho. Vamos ver. Vamos ver se a gente dá sorte. Fechar aqui todas as entradas possíveis. Nossa, eu fechei bem o lugar aqui, mano. Cê é louco. Quero ver um piglin vir aqui. Putz, ali, ó. Ih, fuck. Só eu falar, mano. Fala sério. Ô boca, hein, mano. Magma cream. Nada demais. Aff, que paia, velho. Não veio o nosso disco. Ah, tem spectral arrow. Que, na verdade, eu nunca usei essa porra, velho. Eu nem sei se é bom isso daqui. Ah, vamos pegar isso daqui. Não vou nem pegar iron, mano. Eu tô com tanto iron, velho. Que é muito tanto fácil eu pegar. Crayon obsidian é legal. Arão 15, golden carrot. Opa, vou usar. Ah, bom, foi, né? Não achamos, então, o pigstep. Deixa eu ver aqui uma forma de eu vazar daqui sem bater nas coisas. Eu não preciso nem salvar a coordenada, mano. É basicamente 00, meu portal lá, né? Eu devo admitir, mano. Eu criei um mundo no criativo, velho. E usei essa mesma seed aqui. E vou falar, real, que eu não achei outras fortalezas perto daqui, mano. Sério, eu achei em lugares muito longe, velho. Eu vou tentar andar um pouco por aqui, mas não boto muita fé, velho. Sinceramente. Olha, a gente chegou na minha ponte. Opa. Olha ali. Outro bastion. Caralho. Caralho, aquele é dos grandes veados. Olha só. Nossa, mano, essa ponte aqui, eu falei que ia mostrar em um vídeo pra vocês, mas eu não mostrei. Essa ponte aqui é aquela ponte que conecta no portal lá daquela mansão dos piglins, não, dos... Ah, esqueci o nome dele, mano. Daqueles outros villagers, os villagers do mal, tá ligado? Essa ponte aqui é a que conecta no portal, mano. Ela vai muito, muito pra lá, velho. Vai, tipo, realmente muitos mil blocos. Nossa, mano, eu nem lembrava. Olha isso. Cara, eu dei sorte, velho. Porque no criativo, mano, quando eu criei o mundo lá pra gente ver, pra mim ver, né, eu não tinha achado isso. Caralho, é grande pra porra, velho. Vamos subir aqui na nossa primeira torre. Nice. Primeira coisa. Tampa isso daqui. Ó, tem um baúzinho ali no meio. Ó, o guest vai me atrapalhar. Dale! Foda. Nossa, velho, fazia tempo que eu não fazia isso, mano, de matar o guest assim. Vamos, então, a gente começar a fazer as interligações aqui, né, nas pontes. Só pra gente ter ali uma fuga, tá ligado? Porque eu não vou ficar, mano, com a Elytra aqui. Pra ser bem sincero, vou arriscar, né, cair de uma altura alta, talvez. Porque, velho, é... Eu tomo muito dano, velho. Dos peelings até que não, mano. Mas se eu achar o boss, tá ligado? Vai ser... Vai ser um belo de um dano que eu vou tomar. Vamos ir rondando aqui, ó. Tem mais um baú ali. Vamos ir rondando cada um dos andares. Todos assim, tipo, de uma vez, tá ligado? Não vamos descer uma torre depois dessa outra. Ó o baúzão aqui. Eu acho que eu vou colocar a Elytra e vou vazar, velho. Vou, no caso, abrir o baú e vazar. Porque, sei lá, né. Eu acho que não tem nenhum piglin nesse andar aqui. Acho que a maioria tá nos andares de baixo. Nossa, que susto, velho. Nossa, dei no meio do bagulho. Vamos ver se ele vai tá puto comigo só nessa... Nessa coisa. Ó, ainda tá. É, eu peguei isso daqui. Ah, negócio pra fazer os banners. Tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Olha, que coisa que a gente mata, mano. Eu tô... Pá, eu tô forte pra caralho, velho. Foda-se, tá ligado? Eu tô muito forte, mano. Tanto faz. Eu só quero ver aquele baú do meio, mano. Aquele baú do meio vai ser mais... Vai ser mais tenso de pegar. Tá. Aqui tem um baú. Vamos ver como é que eu vou pegar ele. Aí, ó. Só deixar as aberturinhas. Vamos ver. Sharpness 2. Uh, Ancient Debris. Gostei pra caralho. Obsidian... Sei lá, velho. Eu não vou pegar. É, whatever. Ô, baúzão aqui escondido, viado. Vamos abrir. Uh, Crossbow Piercing 3. Uh, picareta. Eficiência 4. Gostei. Ah, nada demais aqui, né? De novo. Quer me bater? Então bate na minha espada, filha da puta. Ah, mano. Muito bom, velho. Ser forte nesse jogo. Deixa eu colocar isso daqui. Porque vai chover bicho em cima de mim, velho. É, não teve o nosso negócio, velho. Fala sério, velho. Eu vou tentar achar mais uma, velho. Se tiver demorando muito, aí eu desisto. É isso, né? O vídeo foi esse mesmo. Vou tentar achar mais uma, velho. Vai que eu dou sorte aqui, sei lá. Mas não boto fé, não, velho. Porque é meio raro de achar esse negócio ali, velho. Opa, achamos. Isso aqui é grandinho, velho. Começar aqui do topo. Já tem baú ali. Vamos lá fazer meio que um speedrun. Sem cuidar tanto assim, velho. Vamos direto aqui no baú. Eu sei que não vai ter baú ali em cima. Olha o boss aqui. Vamos testar se ele é forte pra caralho. Vamos testar um tapa. Ah, fala sério. É sério. Porra, mano. Porra, velho. Ah, que paia, mano. Ah, mano. Eu achei que eles iam me acertar. Iam dar algum jeito. Ah, bom. Matamos então o mini boss. Que bosta, velho, que foi isso? Nossa, isso foi muito broxão. Mano, me dá meu pigstep, velho. Eu só peço isso, gente. Aff. Bom, dois baús aqui, então. Não rolaram. Eita. Caí na gangue aqui dos piglins. E aí, galera. Tudo bom? Tô passando. Nossa, velho. O caralho dá muito dano. Até é louco, tio. Que dano foi esse, mano? Mano, no momento que eu achar a pigstep aqui, velho, eu vou vazar muito vazado. Eu acho que esses boss, mano, esses mini boss, eles não respawnam, né? É só o outro lá. Mano, ah, mais uma netherite ali. Tanto faz, velho. Eu não quero isso, jogo. Isso aí, gente. Mano, tem a calma. Nossa, mano. Mano, tem a calma. Caralho, eu me caguei inteiro, velho. Nossa, você é louco, tio. Ai. Ah, fala sério, velho. Ai, que cagaço da porra, mano. Nossa. Nossa, mano. Se eu tivesse com facecam, velho. Opa. Bausão. Um. Come a maçã dourada pra garantir. Ok. Olha o cara olhando o martelo, velho. O martelo não, o bagulho. Mais uma pá. Crying Obsidian. Duas pás. Nossa, foda-se demais. Abri muitos baús já, velho. Não é possível. Acho que esse disco não existe, na verdade. É só uma invenção. Oh, nice, viado. Ai, foda-se. Vamos vazar daqui, mano. Tô nem aí. Nice. Nossa, não vou nem olhar o baú no meio, mano. Não quero nem saber, velho. Conseguimos o Pig Step. Oh, foda. Nossa, a gente tá muito longe pra voltar, velho. Eu não vou voltar agora, então, mano, aqui no vídeo. Vou voltar em off, mano. Porque a gente tá muito longe. Mas, bom, gente. No próximo vídeo, então, a gente testa essa musiquinha aí. E talvez a gente amonte os beacons, tá ligado? Só que antes, na verdade, né? Vamos matar os Wither Boss, né? Vamos matar quatro, acho que a gente tem que matar, né? Mas, bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Até para o próximo vídeo. Falou e fui!